A Secretaria de Estado de Desenvolvimento, em parceria com a Prefeitura de Governador Valadares, deu a partida para a sétima rodada de Startups. Em Governador Valadares, a sétima rodada de Startups foi realizada no Parque Científico Tecnológico Figueira do Rio Doce. O Arnaldo veio de Belo Horizonte e a empresa dele atua na contratação de serviços de tecnologia. Acelerar o crescimento das empresas está na lista das expectativas dele. Eu espero tanto que a gente consiga fomentar aqui algum tipo de emprego, com a alocação de algumas pessoas nas nossas empresas, mas também, claro, acelerar o crescimento das empresas aqui envolvidas. Nosso caso específico é uma startup que atua na contratação de serviços de tecnologia, então uma coisa que está extremamente na escasse comum no mercado hoje, então venhamos também oferecer o serviço aqui, não só para Valadares, mas para a região como um todo. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Minas Gerais, em parceria com outras instituições. É a primeira vez que o governo mineiro descentraliza o CID-MG, um programa de aceleração de Startups, ou seja, leva para o interior do Estado. Por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas, a gente está levando empresas de alta tecnologia, startups, para estarem dentro do município com a capacidade gigante de resolver desafios públicos, mas também de apoiar empresas de setores mais tradicionais da economia a cada vez se tornarem mais eficientes, mais burocratizadas, mas também mais inovadores. Com isso, o governo do Estado está possibilitando um aumento da geração de emprego e renda de qualidade no município, mas também no Estado. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Governador Valadares, Beatriz de Almeida, celebra a realização do evento na cidade com a participação de vários empreendedores de outros locais. O programa recebeu startups, e anualmente ele recebe startups até de fora do país, recebeu startups do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, e muitas de Minas também. Elas escolhem para quais cidades elas vão ser alocadas. Hoje a gente está aqui com esses empreendedores, na verdade só temos uma aqui participando, que já é de Valadares, então tem gente aqui de BH, da Bahia, de Vitória, que estão inclusive se interessando bastante, inclusive até de possibilidade de abrir o CNPJ aqui mesmo, por verem que as nossas legislações são favoráveis a esse tipo de negócio. De acordo com o CIMI, DataBase e Governador Valadares, está entre as 10 cidades mineiras com maior número de startups. Cenário promissor que quer fomentar a ligação entre empresas, universidades e setor público. Nessas startups, elas vêm para essa região, é possível que elas promovam conexões com diversas organizações para trazer o desenvolvimento aqui para a região mesmo. Hoje a gente já identificou diversas conexões entre as organizações que manifestaram mesmo o interesse em estar desenvolvendo negócios aqui. Então a gente tem startups na área de tecnologia, de gestão de saúde, turismo, e isso para a nossa região é fundamental e auxilia nesse desenvolvimento. Para essa edição, o governo mineiro aumentou o aporte financeiro para as startups participantes, elevando-o de 80 mil para 100 mil reais. Nesse ano, as startups vão poder contar, ao longo do programa, com cerca de 100 mil reais para estarem investindo no seu desenvolvimento do negócio, o que é muito importante para elas. As startups que estão desde a fase de ideação ainda estão criando o seu negócio e esse aporte é fundamental para que elas tirem as suas ideias do papel mesmo.